Salve, salve aí seus cu de frango, beleza? Ó, hoje eu quis deixar aqui pra vocês um vídeo que eu vi no YouTube que me emocionou muito E apareceu no meu feed como o melhor baterista de samba do mundo Aí eu fui assistir esse vídeo e, putz, foi um negócio de lavar a alma mesmo pra mim É uma espécie de aula em grupo que rolou do mestre Nino Djaú Ele é baterista, né? Viveu a história do samba mesmo em primeira pessoa É um patrimônio da música brasileira, da música negra de maneira geral, enfim Antes de colocar o vídeo pra vocês assistirem, eu quero comentar algumas coisinhas com vocês Que eu julgo serem bastante importantes, assim, né? Pro amadurecimento, pra formação musical de todo mundo Mas, então, eu vou chamar aqui nossa vinheta Só pedir pra você curtir esse vídeo Lembrar vocês do nosso curso lá no canal joaumbemol.com Se você não for inscrito, se inscreve no canal E bora curtir isso aí com a gente Logo quando eu vi esse vídeo passando na minha timeline Eu quis postar ele aqui no canal por dois motivos O primeiro é que ele tem a ver com algo que eu já vinha falando aqui pra vocês há alguns vídeos A gente vive numa época cheia de músicos ultra virtuosos Uma galerinha preocupada em tocar difícil Mas sem nenhum engajamento, sabe? Sem ter algo de fato a dizer com a música que ele tá tocando Então uma coisa que a gente precisa entender É que o degrau acima da técnica Acima da harmonia Acima da teoria Acima do estudo, de maneira geral É a nossa vivência num determinado estilo musical Eu estive conversando com um grande amigo meu chamado Luiz Fernando Sobre aquela história da falência da Gibson Vocês ficaram sabendo disso E ele me deu uma aula de história a respeito da guitarra Do blues Do papel social do instrumento Ele citou um monte de exemplos pra mim Falou até da guerra do Vietnã O Luiz Fernando é um desses caras que a hora que ele pega no instrumento musical Na primeira nota Você percebe que tem uma coisa diferente ali Que o cara é diferenciado Aí, cara, você sabe quando você pega, tipo, um gringo Bota ele pra tocar samba? Tipo, você escreve o samba na partitura pro cara, assim, no detalhe mesmo Que o cara tem uma puta leitura Ele vai executar perfeitamente o que tá escrito lá Não vai ter um milésimo do molho Ou do swing, né? Da levada De um sambista de verdade tocando samba Você bota um blues raiz mesmo Na mão de um cara como, sei lá, o John Petrucci Por mais que ele seja lá um ídolo da guitarra Ele não tem um centésimo, um milésimo da fluência Do sotaque, da profundidade, da tristeza De um blueseiro tocando blues Já apareceu naquela voz do narrador do Google falando português? Vocês já viram? Tipo, qualquer negócio que você escreve lá, ele fala Só que fica daquele jeito lá Que você logo nota que é um robô que tá falando Por que que isso acontece? Porque sotaque tem a ver com o aspecto humano da coisa Você adquire um sotaque, um trejeito Quando você vive numa determinada região Quando você passa a se comportar Como as pessoas de uma determinada região se comportam Não é algo que vem simplesmente com o estudo, saca? É o aspecto humano mesmo Nós somos seres sociais Você vai vivendo num ambiente musical E naturalmente você vai ganhando alguns cacoetes Algumas manias Algumas gírias Alguns clichês Algumas linhas de raciocínio Nas construções de frases Então, bicho Você quer estudar um estilo musical? Você quer ficar bom num estilo musical? Vai na raiz, cara Vai escutar a velha guarda daquele estilo Vai saber como que o negócio germinou Como que aquilo se formou Beber da fonte do negócio, mano Permita-se viver Ou se lambuzar de uma determinada música Que você goste E aí se for blues Ou jazz Ou samba Enfim Eu recomendo muito que você se dedique A entender as raízes da cultura negra O papel da cultura negra Frente à sociedade O que eles representaram Que bandeira eles levantaram Isso muda o seu jeito de tocar, mano E na verdade É bem isso que os grandes fazem Conceber a música como um elemento de uma cultura Aí você vive aquela cultura E aquela expressão musical vai naturalmente fazendo parte do seu jeito de se expressar O segundo motivo pra eu estar postando esse vídeo aqui É que eu acompanhei alguns debates Principalmente lá no Facebook Gerados por aqueles vídeos que eu fiz criticando as declarações do Jorge Versilo E do vlogger Spartacus Respeito do que é música boa Do funk Do mercado musical Enfim Muita gente E a maioria das pessoas Entendeu perfeitamente bem o conteúdo daqueles vídeos Fiquei muito feliz com os comentários inteligentes que eu recebi Mas muita gente entendeu errado também Eu já esperava que isso fosse acontecer É normal Teve gente aqui que veio falar até de proibição do funk Meu Deus do céu E o nível de argumentação dos caras Teve gente que entendeu que a minha intenção era fazer um escracho contra o funk E não, cara Longe disso Não era a minha ideia, não Aí teve um outro grupo de pessoas que entendeu que as minhas declarações Que os meus argumentos foram racistas e elitistas Eu consigo entender qual que é a linha de raciocínio que levou essas pessoas a chegarem a essas conclusões Não é um nível de raciocínio assim tão baixo como o dos caras que querem proibir Foi em carioca Enfim Então pra responder a essas pessoas que viram naqueles meus vídeos alguma expressão de cunho racista Eu queria deixar aqui essa aula do mestre Nino de Jaú Dizer que se há uma dívida que nós todos temos para com os negros É com relação à música Tudo de melhor que já foi feito na história da música popular Saiu da cultura negra Um cara que se diz músico e menospreza o valor da cultura negra Na verdade nunca foi músico É só um bobão que tá se aventurando no instrumento musical Ganhando habilidade ali no instrumento Mas de músico mesmo ele tem muito pouco Porque não reconhecer o valor da cultura negra sobre a música É uma demonstração de falta de vivência É uma demonstração de ignorância com relação à história da música popular De ignorância com relação à história do instrumento que o cara toca Do estilo musical que ele gosta Enfim Eu vou deixar vocês assistindo essa aula maravilhosa do mestre Nino de Jaú Falando das origens do samba, da cultura negra Enfim Assista aí Eu tenho certeza que vai ser um negócio bastante importante Para sua formação musical como foi para a minha Beleza? Então um abração para todo mundo E até a próxima O que vocês vão ver, vocês não vão ver nunca mais Eu sou o último O que é a ele de seu só O que vocês vão ver, vocês vão ver mais Nem no Rio dos Unidos Esse era o samba Escola de samba A desculpa de terreno O que vocês vão ver mais Como vocês vão ver, vocês vão ver mais Se esse samba de terreiro não nasceu no Rio de Janeiro, nasceu na Bahia, porque foi a primeira capital do Brasil, e foi um dos negros a chegar ao primeiro. Quando passou para o Rio de Janeiro a capital, esses negros vieram juntos com o rei, e estalaram-se todos na terra do caso, e depois foram empurrados para os morros. Mas as baianas, e a ciata principalmente, manteve a união dos negros para tocar o samba, não perdia aquele samba original. E o samba não é brasileiro, a capoeira é, o samba não é negro mesmo. Por quê? O samba vem de semba, que quer dizer pega e larga. É uma dança, é, como é que fala, afrodesia, né? Isso quer dizer pega e larga. E é isso que funciona sexualmente. Isso é negro, isso é carácter. Não tem nada a ver com o samba. Não tem nada a ver com o brasil. Passou a parada de semba para samba. Mas acontece, que ao chegar ao Rio de Janeiro, o samba tomou outra feição. Como o futebol não foram os ingleses que criaram, mas quem desenvolveu mais? O brasileiro, porque tinha aquilo que os ingleses nunca vão ter, swing, cintura. Aí, passou. Aí, passou. tinta, 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 tinta tinta, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.